Olá, nessa videoaula a gente vai ver como no VirtualBox 6.1.4 nós conseguimos colocar mais uma interface de rede no nosso Windows Server 2019 Core para que ele possa ser um controlador de domínio eficiente. Se por acaso você não é inscrito, peço que se inscreva, ative o sininho para as notificações e não se esqueça de deixar o like. Isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante para vocês. Sem mais delongas, vamos lá no nosso virtualizador, que vai chegar no nosso Windows Server Data Center Core. Configurações, a gente vai abrir a máquina virtual, especificamente na aba de redes. Nós tínhamos feito o primeiro adaptador do modo Bridge e nós não tínhamos habilitado nenhum outro adaptador. O que eu considero que é bom vocês fazerem é habilitar um segundo adaptador e coloquem rede interna. A rede interna, pode manter esse nome, internet, ela vai ser a rede que todas as demais máquinas virtuais Windows que você for utilizar vão ter que ter para eles conseguirem acessar o seu AD e todo o tráfego de rede ser através desse tipo de interface criada e mantida pelo VirtualBox. Então, eu vou manter aqui o adaptador 2 para a interface interna e o adaptador 1 para o modo Monitor. Como no momento anterior nós tínhamos chegado aqui o adaptador 1 e tínhamos colocado o IP estático, se você preferir, você pode colocar rede interna e no adaptador 2, vocês colocam, por exemplo, o modo Bridge. Um detalhe relevante, se vocês aqui no adaptador 1, que vocês iam colocar rede interna para trabalhar com outra máquina virtual, quiser que a sua máquina local, que acesse o seu AD, você pode botar essa placa aqui de rede ou show only. Mas, no nosso caso, eu vou manter a rede interna, porque a ideia é que vocês criem uma segunda máquina virtual para compartilhar esse serviço. Então, vamos clicar aqui no OK. Com isso, agora o nosso Data Center tem as nossas duas placas de rede. Vou iniciar aqui o ambiente virtual. Veja aqui esse ambiente virtual. Aqui eu até vou carregar ele depois na tela cheia, mas nesse primeiro momento até vou manter aqui com o ícone para vocês verem, piscando as conexões de rede, de HD, que eu acho que, de repente, é irrelevante. Como a gente já tinha instalado um AD, ele demora um pouquinho porque ele está aplicando as configurações, e, principalmente, percebendo que teve uma mudança de AD na nossa placa de rede. Então, é só aguardar uns instantes. Daqui a pouquinho já está na nossa tela de login. Então, pronto. Ele concluiu aqui o processo. Ctrl Alt Dell. Veja que eu já estou na empresa de administrador. E agora, você pode digitar em cenário. Observe que nós já vimos que eu posso fazer tudo direto no PowerShell ou usar o nosso utilitário S-Config. A gente viu que o PowerShell é mais poderoso, mas vamos usar o S-Config só para relembrar a funcionalidade. Então, S-Config, nós vamos apertar o 8 para o Network Settings. E eu vou ver que eu tenho agora duas interfaces. 921683315, que é a interface que nós temos setado IP estático, que vai ser host only. Interface 2, que está em 9216815634, e ela está ganhando a faixa de rede aqui da minha residência. Então, a gente consegue, com isso, estar acessando a internet. Então, vamos sair e ver essa informação também através do IP config. Então, IP config aparece os dois. E se eu der um IP config barra all, eu vou ver que eu tenho acesso, inclusive, com a interface 2. Então, se eu der um ping 8888, que é o IP do Google, veja que a minha máquina tem conexão com a internet. E, ao mesmo tempo, eu agora tenho a minha máquina host only, através desse IP aqui, que é o IP o quê? Preferencial. Que é o 921683315. Então, através desse IP aqui, para a primeira interface, é o nosso IP. É host only. Vamos conseguir acessar. Detalhe importante, aquilo que eu tinha comentado na outra aula. Aqui nós temos o Ethernet, e aqui eu tenho quem? Ethernet 2. Então, se por acaso eu quisesse fazer aquela configuração no Ethernet 2, eu teria que ter mantido aquilo entre aspas, que veja que há um espaço aqui nesse momento. Então, não vou deixar esse vídeo muito mais longo, porque o objetivo era simplesmente mostrar que você pode anexar, antes ou depois, as suas informações de rede. Lembrando que, se você for fazer o comando PowerShell, antes de mais nada, você tem que invocar o PowerShell, e aí você começa a ter acesso aos comandos que você já executou anteriormente. Então, por exemplo, eu posso ter os vários comandos que eu já fiz, inclusive, GetNet e o Adapter, que eu vou ver que agora, em vez de ter uma interface, eu tenho as duas, o Ethernet e o Ethernet 2. Vê que ambos estão um app, tem um Mac, você pode ir customizando, fazendo as ações que você deseja. Lembra? Aqui, no nosso setal IP, a gente tinha colocado o novo IP na Ethernet. Se eu quisesse fazer a mesma coisa no Ethernet 2, mas estava a vir aqui nesse ponto, dar o espaço, digitar o 2. Nesse caso, eu não vou fazer, porque o objetivo é simplesmente que vocês entendam o processo de acrescentar as interfaces simples, e veja que você pode, no VirtualBox, instalar quatro interfaces. Então, você pode ter separado, dado nomes dessas redes diferentes, do padrão, para, inclusive, se separar para segmentos. Então, o seu AD pode ter um IP público, que seria esse IP que a gente está trabalhando na rede, que acessa os vários devices da sua rede local, que é o modo Bridge. Você pode estar trabalhando host only, que seria uma interface que vai acessar apenas o seu host local, e uma outra interface, por exemplo, que nem essa que eu coloquei aqui, que você podia acessar as outras máquinas virtuais, com três interfaces. Então, a customização vai depender do seu projeto, todo o seu estudo de caso, e aqui eu estou destinando um ambiente bem simples para vocês acompanharem. Então, nesse vídeo, eu vou manter um vídeo curto, tá? Peço para quem, por acaso, ainda não ficou inscrito no canal, fazer o favor de se inscrever, ativar o sininho para ter as notificações, e também dar um like. Se você quiser deixar algum comentário, é bom, inclusive, eu saber se esse conteúdo é relevante, e, inclusive, posso direcionar alguma dúvida para eu ter uma ideia para o próximo vídeo. Um abraço, até a próxima!